Bom, antes de dar início aí no nosso próximo vídeo da nossa série, gostaria de mandar um salve aqui especial por Igor Anthony Tá aqui pescando com a gente aqui no Lago Lunestar, nível 9, seguindo as dicas lá no canal Chaira Onyx Já chegou aí no nível 9, já ganhou ali o bonezinho, chapéuzinho de lanterna e falou pra mim aqui que seguiu algumas dicas lá do canal Tem aqui também o nosso amigo aqui, o Marcelo, mandar um salve pra ele aí, tá aprendendo agora também, iniciando aqui no game Já estamos passando umas dicas e já vai acompanhar também lá a nossa comunidade, por isso eu convido você a se inscrever aqui na nossa comunidade Chaira Onyx E venha fazer parte, conferir aqui algumas dicas, que não só como eu passo dicas pra vocês, como também você pode pegar várias dicas aí na comunidade Em breve aí, lançando pra vocês aí o Discord, tá galera? Bom, então vamos dar sequência aí na nossa série Fala galera, beleza? Você está no canal Chaira Onyx Dando continuidade aí galera, na nossa série aí, pra iniciantes, beleza? Onde eu vou explicar aqui alguns detalhes E passar aí a experiência que eu obtive dentro do game, tentar passar aí pras pessoas que estão iniciando Pra não desistir aí de jogar o jogo Fishing Planet, beleza? Bom, quem assistiu aí o vídeo anterior, ficou um vídeo bem grande, tá galera? Só que eu expliquei vários detalhes, ou seja, você já aprendeu aí a travar o seu equipamento Você já aprendeu a montar o seu equipamento, já aprendeu o local de pesca aqui no lago Lunistar Você aprendeu quais iscas você vai utilizar, o Anzol, né? A linha que a gente ganhou A gente já fez também a missão de exploração, que é a exploração Lunistar 1 E agora então a gente vai dar sequência aqui, esse vídeo aí Daqui pra frente, tá galera? Os vídeos não vão ficar tão grandes assim Vou clicar aqui sobre missões, rapidão Ele já abriu pra gente aqui várias tarefas pra gente realizar Mas vamos lá por sequência Abriu, a gente já tinha realizado aí a exploração Lunistar 1 E ele abre aqui a exploração Lunistar 2 Para se tornar um verdadeiro explorador Lunistar Comece a apanhar todos os tipos de peixe neste lago Como recompensa, a gente vai ganhar uma moeda do game Mais R$1.300 em dinheiro E uma linha em multifilamento 0,18mm Se eu não me engano, essa linha aqui, ela tem uma resistência pra 3.6kg 3,6kg Vou clicar aqui em comprar a missão E aqui no canto superior direito da tela Ele pede pra gente capturar aí alguns peixes em específico Como por exemplo, o B.S. Pintado Um Exos Vermiculatus Pegar um Kitobus Bubulus E pegar o Bagri Americano Quem assistiu aí o vídeo passado Viu aí que a gente já havia comprado já Algumas iscas Eu vou clicar aqui sobre a mochila Vem aqui na minhoquinha em iscas Temos aí 100 vermes californianos E a gente andou comprando aí 100 iscas gafanhoto Onde a gente vai ter a possibilidade de capturar lá Alguns peixes dessa missão Não vamos conseguir capturar todos os peixes Mas o problema tá galera O nosso intuito aqui, por enquanto É chegar até o nível 10 A gente permanece aqui no nível 5 Ah, esse é o meu nick Caso você queira me chamar na amizade Eu já mostrei também no vídeo anterior como faz Dito isso, missão ativa ali então Bora lá continuar farmando no Lago Lunistar Pegando aqui no mapa no Lago Lunistar A gente já aprendeu também no capítulo anterior Que os melhores locais aqui pra você pescar É a Estrada da Barragem E aqui o Angra Pantanosa São esses dois locais de spawn Tem mais locais, Chayra? Tem Só que aqui eu tô mostrando pra vocês, tá galera Um local onde vai sair o peixe aí Bem mais rápido e mais fácil pra você, ok? Então eu vou dar um spawn aqui A Estrada da Barragem Bom, adentrando aqui dentro do mapa Eu já vou me aproximar aqui do local Onde a gente já havia registrado aí Com a nossa boia marcadora É onde vai sair aqui alguns peixes com mais facilidade Então a gente já sabe que é nessa região Por que que é nessa região, Chayra? Porque se eu apertar aqui, galera O M de Maria no teclado E abrir pra vocês aqui o tablet Ele vai mostrar que há umas regiões no mapa Onde essas regiões são mais profundas Ó, por exemplo aqui Essa mancha aqui dentro do mapa É um local onde pega no lago que é mais fundo Então vai sair aqui alguns peixes com mais facilidade, ok? Bom, lembrando aí só pra lembrar rapidão Pra gente modificar aí a forma de lançamento Varinha na mão do personagem, tecla F11 Já modificou ali Vou conferir que altura do meu equipamento Tá com 1,90m E a isca que eu coloquei agora ali foi o gafanhoto Verifico aqui minha atividade de pesca Ó, tá num horário bom de pescar Mas lembrando aí que eu tô afim de ganhar o chapéuzinho de lanterna Então eu vou pescar aqui só no período da noite, tá galera? Até porque o meu cesto é pequeno Então ele vai encher bem rápido Então eu modifico aqui pra meia-noite Vou começar em meia-noite Conforme for, vou avançando aqui Até as 4 da manhã Vou iniciar pescando aqui em cima do spot Onde a gente havia marcado Opa, jogou e já bateu o peixe Nossa, bateu bonito, galera Caso você queira dar uma forçada assim pra segurar o peixe Você clica com o botão direito do mouse Olha, ele dá uma segurada assim pra cima no equipamento Forçando trazer o peixe com mais facilidade Mas a gente tá aqui com o nosso equipamento travado É uma briga gostosa Eu não vou sofrer muito pra tirar esse peixe Provavelmente é um peixe aí Acima de 1,2 kg Tá aí, galera Um quilo e 293 gramas Capturamos então aí um kitobus búbalos Aí na isquinha aí que eu havia mencionado a vocês Que é uma isquinha muito bacaninha Que é o gafanhotos Ele acaba entrando aqui esse kitobus búbalos Também a gente consegue capturar Arremessando ali a frente daquela moita O bagre americano, ok? Bem no fundo Daí, no caso Pra você arremessar ali a frente daquela moitinha O equipamento você deve colocar aí Na profundidade de 1,90m, ok? Como a gente tem o nosso cesto de pesca aí Pra um peixe maior de 1,5 kg A gente já pode levar o peixe Que eu havia mencionado pra vocês aí No capítulo anterior, ok? Vou clicar em levar Vou continuar farmando aqui, ó Nessa mesma região Então a gente já viu Que a gente consegue capturar aqui O kitobus búbalos Então agora a gente vai tentar Pegar um bagre americano Então agora eu vou Aumentar um pouco mais A profundidade aqui Do meu equipamento Deixando aqui 1,90m E vou arremessar mais ou menos Ali, ó Na frente daquela moitinha Tá aí, galera Arremessando ali na frente da moita Também saiu pra gente aí O Bess pintado, ó 523 gramas Pagando aí uma experiência bacana Dando um dinheirinho bom Capturado também aí Na isca gafanhoto Isso que eu havia mencionado a vocês aí, tá? Você não precisa ficar investindo muito aí Em isca, em equipamento Pra você evoluir em game, ok? Então super recomendo aqui Acompanhar o canal Deixa aí o seu like Compartilha aí pro seu amigo Que tá iniciando também Tá? Se inscreve Fala pra ele se inscrever aí Venha pegar aqui As dicas no canal Chaira Onix Vou clicar aqui em levar Ó Arremessei mais ou menos Ali naquela região Vou arremessar lá No mesmo local Pra ver se sai também aí O bagre americano Só esse exos vermiculatus Tá, galera? Que a gente vai ter que modificar Daí a forma de capturar ele Mas Isso daí é um assunto Pra hora que a gente chegar lá No nível 10 Então Vou continuar farmando Nessa mesma região aqui Até sair pra mostrar aí O bagre americano pra vocês Aí galera Arremessando um pouco mais A frente ali Saiu também aí O Pomox Anulares de Troféu Não é tão grande assim Mas deu os 466 gramas 33 experiência E 70 conta aí Pra gente Vou clicar aqui em levar Opa Bateu um bitelo aqui Tá aí galera Como havia mencionado a vocês Ó Capturei aí O bagre americano jovem 456 gramas Não dá tanta experiência assim Nem tanto dinheiro Mas finalizou ali Ele na missãozinha Pra gente Ó Capturado aqui No mesmo local Não precisei modificar E sair andando pelo mapa Vou clicar aqui Em levar Vou clicar aqui Pra vocês Sobre o tab E vem aqui Sobre o meu nick Ó A gente ainda permanece No nível 5 Mas Já estamos quase que Entrando no nível 6 Então Pro vídeo não ficar tão longo E tão enjoativo Pra você assistir Tá galera Até porque Esse exos vermiculatus Que ficou faltando aí A gente vai capturar ele De uma outra forma Beleza Então A gente vai continuar Farmando Como a gente ainda Permanece no nível 5 Eu vou continuar Farmando aqui Até eu chegar Próximo do nível 10 Daí sim Eu volto com vocês Pro vídeo não ficar tão grande Assim Que daí Depois vai ter mais dicas As dicas que eu passei Pra vocês Foi a respeito aí Do equipamento E os locais Onde você vai pescar Você já aprendeu Tudo certinho Então Agora É só começar a pescar E começar a farmar Pode ficar no mesmo local Tá Vai avançando o tempo Eu já tinha avançado aqui Pras 3 horas da madrugada Já saiu bem rápido Pra mim aqui o bagre Porque era um pico bom De atividade Então assim que eu estiver Próximo aí Do nível 10 A gente volta Pra terminar a exploração Unistar 2 E da sequência O que a gente vai comprar De equipamento E qual mapa a gente vai Pra evoluir mais rápido Beleza Então Já volto aí com vocês Voltei aqui rapidinho galera Só pra deixar registrado Pra vocês aí A gente conseguiu Concluir aí O Boia Sorte 3 Onde você ganha Como prêmio aí Essas X-Series Que é uma boinha Pra você colocar aí No seu equipamento flutuante A compra foi colocada Na mochila Vou clicar em pegar E ele dá aí O desafio completo Boia Sorte 3 A gente já tinha Completado o 1 O 2 E agora a gente finalizou O 3 Que é você efetuar Com sucesso Um determinado número De fisgadas consecutivamente E como prêmio A gente ganha Mais 3 moedas do game Vou clicar em fechar E bora continuar Aqui farmando Já subi aqui Para o nível 6 Vou clicar aqui Sobre o meu nick Tá aí Nível 6 Consegui bater aí Um Iquichopos Búbalos De 1,351 gramas Tá aí galera Saiu aqui pra mim Um POMOX anulares De troféu De 490 gramas Eu vou clicar aqui Em levar Tá aí Completamos então O desafio completo Do turno noturno 2 Pegue um certo número De peixes Durante a noite Então ganhei aqui Como prêmio 2 moedinhas Ou seja Consegui capturar 50 peixes Já durante a noite Vou clicar aqui Em fechar Já subi aqui Para o nível 7 Ganhei mais 6.500 em dinheiro Uma moeda do game E desbloqueou Aqui também Vários equipamentos Inclusive desbloqueou Para a gente aqui A isca Peixinhos Pequenos Bom Vou clicar aqui Rapidinho Para vocês Sobre o meu nick E venho aqui Sobre o turno noturno Olha lá Capturei 50 peixes Ele me pagou Como brinde 2 moedas do game Se eu capturar agora Mais 50 peixes Totalizando aí 100 peixes Após as 21 horas da noite Eu vou ganhar lá O X-Series Prometheus O boné de pesca Com lanterna Então Esse é o nosso Primeiro desafio Tentar capturar Esses 100 peixes A noite Se a gente não conseguir Capturar tudo aqui No Lunistar Não faz mal A gente vai pescar Mais aí Durante a noite Nos outros mapas Onde a gente consegue Ganhar aí O nosso bonezinho X-Series Bom Se você observar Ali no canto superior Esquerdo da tela Já encheu ali O meu cesto de pesca Até passou ali Dos 4 quilos Da capacidade total Passou 279 gramas E já permaneci aqui Dentro do mapa Por 4 dias Quero mostrar pra vocês Aqui Uma oportunidade Pra você ganhar Boias marcadoras De graça Então se eu clicar aqui Pra avançar Pro próximo dia Eu já vou ter permanecido Aqui dentro do mapa Durante 5 dias No jogo Beleza Não que eu fiquei Pescando todo dia Tá galera Como eu havia mencionado No vídeo anterior Você pode ir avançando Aqui o tempo Então eu vou avançando Pescando nos picos De atividade maiores Onde eu encho Onde eu encho O meu cesto Bem mais rápido Então agora Eu vou avançar Aqui Acelerar o tempo Vou colocar aqui Umas 2 horas Da madrugada Do dia 5 Estender o alojamento Lembrando que aqui No Lunistar É de graça Tá aí Ele vende pra mim Os meus peixes Consegui aqui 140 de experiência E mais 426 Em dinheiro E tá aqui O desafio Do Lunistar Ranger 2 Para ultrapassar Essa prova Faça uma pesquisa No lago Lunistar E dou território A sua volta Durante um determinado Período Como prêmio Ganhei aqui 3 moedas do game E ganhei aqui Uma boia marcadora Então é dessa maneira Que você consegue Ganhar as boias marcadoras É você permanecendo Durante 5 dias Dentro dos mapas Beleza Não só aqui no Lunistar Como nos próximos mapas Que a gente vai visitar Bom Pra deixar registrado Pra vocês aí também Cumpri aqui Mais um desafio Pescando aí Durante a noite Ganhei como prêmio Aqui uma colher estreita 7 gramas 1 barra 0 A compra foi colocada Na mochila Então vou clicar aqui Em pegar E tá aí A gente já subiu aí Pro nível 8 Desbloqueando aí O lago Emerald Em Nova York Liberou bastante equipamento Pra gente Mas ainda não atingimos Aí a nossa meta Beleza Então eu não vou lá Pra esse mapa Tá aí Missão cumprida Desafios da noite Parabéns por completar O desafio E lembre-se De que Você receberá Uma recompensa Por cada desafio Concluído Então como prêmio Ganhei mais 1500 em dinheiro Mais uma moeda E aqui a nossa Isca artificial Então foi bem rapidão Tá galera Eu tive que sair aqui Daí eu voltei novamente E não deu pra ficar Aqui pescando Já era pra gente Tá aqui já no nível 10 Mas eu vou clicar Pra vocês Sobre o tab Vem aqui Sobre o meu inventário Onde a gente Possui já 25 moedas Do game Chegamos no nível 8 Tô com 18.012 Em dinheiro do jogo Ainda no primeiro dia De pesca Beleza Entrou pra gente Aqui ó Equichobos búbalos De 1,472 kg Quase 1,5 kg Pitelão Deu bastante experiência Pra gente Vou clicar aqui Novamente rápido Sobre o inventário Passar aqui O meu mouse Sobre a nossa tarefinha Que é o turno noturno Então eu já capturei 78 peixes Tá faltando pouco Pra gente ganhar O bonezinho de lanterna Beleza Bom Mais um cortezinho Rápido aí pra vocês Eu vou clicar aqui Sobre o meu nick A gente tá aí Nível 8 Passamos aqui Da metade do nível 8 Vou vir aqui Sobre o turno noturno Onde eu havia mencionado Que a gente precisava Capturar Uma certa quantidade De peixe Então já capturei Ele 99 peixes Tá faltando apenas um Pra gente ganhar lá O nosso bonezinho De lanterna Vou clicar aqui Sobre o meu inventário Vem aqui Sobre o meu personagem Eu não tenho nada Ali no meu personagem E agora Vamos lá Capturar lá O peixe Pra finalizar A missãozinha Vamos ver Se a gente tem sorte Tá aí galera Saiu pra gente Um pomox anulares E já acendeu O bitelo Clareou Ele já acionou Pra gente O nosso bonezinho De lanterna Vou clicar aqui Em levar E tá aí O desafio completo Como eu havia mencionado Turno noturno 3 Pegue um certo Número de peixes Durante a noite Ganhei aqui então Esse bonezinho Prometeus X-Series Que é um boné De pesca Com lanterna Vou clicar aqui Em fechar Tá aí O item foi equipado E vou clicar aqui Sobre o meu inventário Pra mostrar ele Pra vocês Ele fica aqui assim É sobre a cabeça Do personagem Bom Pra você Apagar e acender A lanterna Do bone É a tecla F De Fábio No teclado Vou apertar aqui A tecla F Ele vai Desligar A lanterna Se eu Pressionar novamente A tecla F Ele vai acionar A lanterna É uma lanterna Bem forte Carreia bastante Então fica aí Bacana É pra você Visualizar aí Os pontos de pesca À noite Dentro dos mapas Beleza Bom galera Como eu havia Mencionado a vocês Eu ia fazer um tutorial Do nível 1 Ao nível 10 Pra iniciantes Lembrando que eu Mencionei No capítulo anterior Pra você Que você teria Possibilidades No nível 8 Já de avançar Muito mais Do que ficar Aqui no Loon Star Até o nível 10 Então A gente já tem Uma quantia boa Dinheiro na conta Se você está Seguindo eu aqui Você provavelmente Deve ter em torno De 18 mil Na sua conta Eu possuo aqui 18.348 27 moedas Do game E já sou nível 8 Pescando apenas Durante um dia Da vida real Na realidade Eu pesquei Algumas horas Só Tive que Parar aqui Um pouco Então Já Arrumamos Aqui o nosso Equipamento E nosso personagem Já ganhou O chapéuzinho De lanterna O que eu vou fazer Agora Eu vou sair Aqui do mapa Por que você vai Do mapa Porque a gente Vai precisar Galera Realizar Essa tarefinha Aqui do Loon Star Que está faltando A gente capturar Um Exos Vermiculatus Para me efetuar A captura Desse peixe Eu vou precisar De um outro equipamento E vou precisar Também Uma isca Diferente Então por isso Que eu vou sair Aqui do mapa Para a gente poder Ganhar essa linha Aqui para dar Continuidade Na evolução Na nossa conta Então eu preciso Dessa linha Aqui Bom Para me chegar Até o nível 8 Eu permaneci Dentro do mapa Por 7 dias Se eu não me engano Dentro do game Não foram 7 dias Corridos Foi avançando O tempo Onde eu consegui Quase mil Em experiência E consegui Um valor De 2.721 Em dinheiro Se eu tivesse Premium Eu conseguiria 4.081 Em dinheiro E 1.497 Em experiência E realizei Aqui Esses desafios Tá E agora Como é que a gente Vai fazer Então eu vou vir Aqui sobre a loja Vem aqui Sobre Porta varas E compro Aqui tá galera Esse porta vara Aqui ó Que tá custando milão Ele é bem carinho Mas a gente já tem Condição De comprar ele Então eu vou comprar Esse porta vara Paguei milão No porta vara Se você clicar Aqui sobre o inventário Você vai perceber Que aumentou Ali o seu slot Pra você Levar mais um equipamento No rio Então a gente Agora pode levar Dois equipamentos Volto novamente Aqui sobre a loja Vem aqui Sobre cesto de pesca E eu vou comprar Aqui tá galera Esse cesto de pesca De capacidade Para 12 quilos De peixe E o peixe E o peixe maior Permitido dentro dele É um peixe De 2,5 kg Já aumentou Nosso cesto E a gente pode Pegar 12 kg De peixe Então eu vou comprar Esse cesto Paguei 2 mil No cesto Vou voltar aqui Sobre o meu inventário Clico aqui Clico aqui sobre o meu personagem Vem aqui Sobre a casa E fica aqui Em equipamentos E acessórios Tá aqui a descrição 2,5 kg Do peixe maior Com a captura Total de 12 kg O que eu vou fazer Vou colocar ele Aqui no meu personagem E eu já posso vender Esses dois cestos de pesca Que eu comprei Anteriormente Um a gente ganha Quando a gente inicia o jogo E o outro A gente já havia comprado Então eu já posso Clicar aqui Sobre o cifrão Que tem do dinheiro E vender esses dois Não vai vender muito caro Até porque são baratinhos Mas já ajuda Eu ali numa graninha Pronto Vendi ali Os meus dois cestos de pesca Volto novamente Aqui sobre a loja Vem aqui sobre varas Vara para molinete E a gente vai comprar Aqui tá galera Essa varinha aqui Que é a Elemental 260 Ela tem 2,60 m Ela tem uma resistência De linha De 1,5 a 3,5 kg Ou seja De 1,5 kg A 3,5 kg Eu vou pagar 2,100 m Nesse equipamento Comprei Vou voltar aqui Sobre molinetes E carretilhas Vou clicar aqui Sobre molinete Avanço aqui A página Um pouco mais a frente E eu vou comprar Aqui Esse Crucial Hunter 3.000 Que ele tem uma resistência Para 3 kg Vou pagar 3.710 Nele Ainda permaneço Lá com quase 10.000 Em dinheiro Pode ficar tranquilo Não vai quebrar Sua conta Isso daqui É uma estratégia Que a gente vai utilizar Para subir para o nível 20 E ganhar muita grana Beleza? Volto aqui Sobre o meu inventário Ele já equipou A minha vara De molinete Eu clico aqui Sobre mochila Clico aqui Sobre várias molinetes E carretilha Vai estar aqui O nosso molinete Eu posso clicar duas vezes E colocar ele No meu equipamento E agora galera A gente precisa Capturar lá Um Exos Vermiculatus Para a gente ganhar A linha Para colocar nesse equipamento Para a gente Travar literalmente Aqui a fricção Antes disso galera Antes de eu comprar Antes da gente fazer A missão Eu vou clicar novamente Aqui sobre a loja Vem aqui sobre equipamentos E acessórios Vem sobre caixa de pesca E vou comprar aqui Essa primeira bolsa Com cinto de pesca Por que a Shirex Vai comprar isso daí? Porque ela vai aumentar A capacidade Dos equipamentos Que eu posso levar Para o rio Ou seja Eu vou poder levar Um pouco mais de isca No rio No caso aqui Mais 5 equipamentos Como ela custa 250 É bem baratinho Eu já vou comprar ela Pronto Comprei ela Ela vai equipar Automaticamente No meu personagem E já aumentou Um pouco mais Aqui O meu armazenamento De isca Volto mais uma vez Aqui na loja Tá galera? Venho aqui Sobre iscas artificiais Colheres E eu vou comprar Aqui Essa colher De 9 gramas Número 1 Tá? Você compra Essa colherzinha Colher 9 gramas Número 1 Comprei Já foi lá Para minha mochila A gente vai clicar Aqui novamente Em iscas artificiais Colheres sem farpa Por que char Colher sem farpa? O que significa Isso daí? No anzol Tá galera? Na vida real Ele tem um ganchinho Onde ele Enrosca ali na boca Do peixe E ele não sai Ou seja Esse tipo de iscas Aqui sem farpa Ele não tem Essa garrinha Tá? Ou essa garrinha Ela é bem menor Fazendo com que Machuque menos A boca do peixe Onde você vai ganhar Mais experiência Dentro do game Ou seja Se você pescar Com equipamento Sem farpa A sua experiência No game Vai ser maior Beleza? Então eu vou comprar Essa colher estreita Sem farpa 7 gramas Número 1 Barra 0 Comprei E eu paguei Aqui nela Galera 3 moedinhas Do game Por isso que eu Mencionei A importância De guardar as moedas Eu clico aqui Sobre a mochila E eu venho aqui Sobre Colheres Spinners E tá aqui A colherzinha Que a gente comprou Essa colher estreita Verdinha Você pode deixar Lá na sua casa A gente vai levar Só a colher 9 gramas Número 1 E a colher estreita Sem farpa 7 gramas 1 barra 0 Vamos deixar Essas daqui Na mochila E eu vou vir aqui Sobre a loja Novamente Vem sobre Iscas naturais E iscas vivas E vou comprar Aqui tá galera 20 peixinhos vivos Pronto Comprei 20 peixinhos vivos Posso vir aqui Sobre o meu inventário Se acaso A gente não conseguir Capturar lá O peixe Na artificial A gente vai tentar Capturar ele aí Com a isca mesmo Então vou colocar aqui Isca peixinho vivo Posso vir aqui Novamente Sobre a loja Vem aqui Sobre equipamento Clico aqui Em anzóis E vou comprar Aqui o anzol Número 1 Volto no meu inventário Tá aqui O anzol Número 1 Eu posso colocar Ele lá no meu equipamento Pronto Já tá montado A profundidade Pra capturar Esse exos vermiculatos Na boia Você vai deixar Uma profundidade De 50 centímetros Beleza Bom Dito isso daí Eita galera O que a gente vai fazer agora Volta aqui Na nossa artificial A gente vem aqui Sobre linhas Lembra que a gente Utilizou aí 40 metros Da nossa linha De resistência Pra 2,7 kg Que a gente ganhou Lá no início Tá No vídeo anterior O que eu vou fazer Só pra me capturar Esse peixe da missão Que tá faltando Eu vou colocar Essa linha aqui Ele vai dar Os 110 metros E eu coloco Aqui como isca A nossa Colherzinha 9 gramas Feito isso daqui A gente já pode Voltar lá Pro lago Lunistar A missão Já tá ativa Aqui na tela E falta só a gente Pegar o exos vermiculatus Bora lá Chegando aqui dentro Do mapa No lago Lunistar A gente pode dar Um spawn Aqui tá galera Angar pantanosa Bom Adentrando aqui Dentro do mapa A gente vai tentar E efetuar E efetuar a primeira Pra ele ficar Pra ele ficar ali Pra ele ficar ali Numa velocidade 3 Vai aparecer 3 pontinhos Pra você ali Clicar com o botão Direito do mouse E jogar Arremessar Mais ou menos Naquela região E trabalhar A isca No stop and go Bem Bem meia água Arremessei lá Eu enrolo aqui O espaço No teclado A isca Vai pro fundo E volta Ela não chega Nem tocar No fundo Tá galera Trabalha bem Na superfície Da água Como se a isca Fosse sair Opa Bateu Fisguei com o direito Bateu o peixe Lá Fisguei com o botão Direito Eu posso fechar Um pouco mais Na minha fricção Você já aprendeu Isso daí também No capítulo Passado E capturamos Um BES pintado Utilizando A nossa artificial Vou clicar Aqui em levar Ainda não é o peixe Que a gente está A procura Vamos continuar Batendo ali Na mesma região Caso você prefira Você pode deixar Também o seu equipamento Na velocidade 1 Após você ter Arremessado na água E segurar o espaço E vir só enrolando O equipamento Ele vai trabalhar Ali num contínuo Bate também O peixe Tá aí Capturamos um Pomox Eu gosto de trabalhar Assim no stop and go Tá galera Porque a gente vai Trabalhar muito No stop and go Nos mapas Mais a frente Bateu o peixe Bateu o peixe Você sentiu Que pegou Na sua isca Já clica Com o botão Direito do mouse Poxa Poxa A apresentação Capturamos Galera Tá aí Capturado Então o Exos Vermiculatus De 288 gramas Já finalizou Ali pra gente A nossa missão E provavelmente A gente já ganhou A nossa linha Vou clicar em levar Tá aí galera O multifilamento 018mm A compra Foi colocada Na mochila E também A gente Cumpriu A missão Exploração Lunistar 2 Excelente trabalho Como prêmio Mais 1300 Em dinheiro E mais uma moedinha Juntamente Com o nosso Multifilamento Oxal Mas a apresentação Do meu Não tá que nem o seu Aí na tela Então você pode clicar Aqui sobre o tab Ou sobre o i No inventário Você vai vir aqui Sobre a engrenagem No canto superior Direito na tela E aqui em jogo Tá galera Provavelmente Pra você Posso ser que esteja Aqui no simples Tá Aparecendo só um Assim Você pode clicar Aqui pro pro Tá Clicou aqui No pro Você vem aqui Aplicar Manter Pronto Pode voltar lá Que vai tá Igual o meu Tá aparecendo pra você Beleza Vou clicar aqui Sobre o inventário Tá aqui A gente já ganhou A nossa linha Eu posso clicar aqui Sobre a descrição Dela E ela tem aí Um comprimento De mil metros De linha Vai dar pra gente Pescar muito Uma resistência De 3.6 quilos Por isso que eu peguei Um equipamento Aqui de 3.5 quilos Porque a nossa linha É um pouco mais resistente Vai dar pra gente Travar E literalmente A nossa fricção E ela aí É uma 0.18 milímetros O que eu posso fazer Então Pegar ela aqui Colocar no meu Equipamento Vai dar 166 metros De linha Eu vou clicar aqui Em cortar a linha Vem aqui Sobre colheres Spinners E coloco aqui A nossa colher estreita Sem farpa Coloquei a nossa Colher estreita Sem farpa Tá galera Eu já posso Partir Para um próximo mapa Para a gente Subir de nível Mais rápido E ganhar mais grana Vou sair aqui Do mapa Bom galera Eu não vou passar Para vocês O spoiler Da onde a gente Vai pescar No próximo mapa Onde a gente Vai conseguir Bastante grana E bastante experiência Dentro do game Vou deixar aí Para um próximo capítulo Eu espero ter ajudado você Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa aí o seu like Se você é novo aqui no canal Convido você a se inscrever Venha fazer parte Da comunidade Chaira Onix Eu vou ficando por aqui Até o próximo capítulo Valeu Tchau